Ok, 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 ok. Nos últimos 4 dias já tenho estado a brincar um bocadinho aqui com o Poco M3 Pro 5G. Coisas interessantes, mas primeiro os resultados das filmagens e fotografias com este telemóvel. Fotografias no geral com sensor de 48 megapixels, até acho que está a fazer um bom trabalho. Não fosse o facto de não estar a controlar muito bem a exposição, nas zonas com mais iluminação e ficam ligeiramente a reventar. Filmagem não conseguimos gravar a 4 capas, apenas a 1080 a 30 frames por segundo, é pena. Alguns saltos na exposição, mas tem uma boa estabilização, é pena, mas é a falta de detalhe. Ok, e vamos já tratar aqui de várias coisas à medida que estou-me a perder aqui na Vila de Sesímara. Está linda! Esta é a qualidade da selfie, grava apenas a 1080, 30 frames por segundo, esta é a qualidade de som. E este ecrã, 90 Hz, IPS, 2400 por 1080, ótimo, ótimo nesse aspecto, não se pode exigir muito por este valor. O brilho é que é pouco, o brilho é que é pouco. Pá, aqui que sítios tão justos para se ver. Espera aí, vou-vos mostrar aqui uma foto com o sensor de 48 megapixels. Fotografias com a selfie, exposição exagerada, tudo a arrebentar, demasiado branco, falta de cor e com o modo de retrato espero que, com futuros updates, melhorem estes resultados. A câmera lenta grava apenas em HD. a 240 frames por segundo, sem estabilização eletrónica nenhuma, não aconselho. É, no geral, o sensor de 48 megapixels porta-se bem durante o dia. Em relação às cores não tem um alcance tão grande como outros telemóveis e aumentava um pouco a saturação. Modo de retrato também acho que se porta bem. Até não me importo de contraste mais carregados, mas gostaria de ver um pouco mais de cor. Agora, em relação às sensoras, há aqui dois que não deviam estar cá. Macro e Toph, não servem de nada. Acho que o telemóvel ainda podia ser mais barato se não estivessem cá. O de 48 ainda consegue tirar fotografias interessantes durante o dia que se conseguem aproveitar. Os highlights é que ficam a arrebentar um bocadinho. Gostava que a mídia até que conseguisse controlar um bocadinho mais isso. O sensor da selfie, aí é que está tudo a arrebentar. Ainda não vi uma fotografia que eu achasse, ou pelo menos gostasse. E pronto, ainda não testei durante a noite. Vou passar para o Filipe durante a noite. Ok, e agora à noite, esta é a qualidade de filmagem. Tenho aqui um candeiro mesmo em cima de mim. Estou a aproveitar para fazer dois reviews, aqui também, da Urban Glide C7. Está louca pá! É assim, este ambiente também não é fácil. Mas pronto, isto é o que podem esperar com o sensor da cel. E agora com o sensor principal de 48 megapixels, esta é a qualidade à noite. Olha que estava à espera que tivesse piores resultados. Nada mal, algum grão ainda está para filmar à noite. 1080, 30 frames por segundo. Está bem. Fotografias de noite com o sensor da selfie não esperem milagres, mas com o sensor de trás de 48 megapixels ainda tem resultados interessantes. Mas atenção, não esperem nada de extraordinário. Ainda temos muito grão e falta de detalhe. Ok, como vocês viram, safa-se à noite. Eu diria que está um pouco acima da média, tendo em conta o valor. Agora, a filmagem tinha que acabar aqui num sítio que eu já conheço bem. Vejo algum grão, sim. Mas acho que se está a safar muito bem, melhor que as fotos, tendo em conta o valor. E agora, se o virar para mim, isto, não sei se estou focado, é o que vocês podem contar com este sensor de 48 megapixels à noite. Está bem. Ou seja, a única coisa que eu gostei foi das filmagens à noite, com este sensor de 48 megapixels. Considerem este telemóvel um telemóvel com dois sensores, os outros dois não deviam estar cá, o TOF e o Macro. E bem, isto está tudo a arrebentar. E depois, continuo a ver diferenças entre Qualcomm e Mediatek. No ISP, ou seja, no processamento da imagem, na renderização. Não é por este telemóvel ter o preço que tem, que eu ainda não sei, mas tem limitações como vocês viram. Vamos ao design. Acho que não há reação mais pura do que aquela quando eu fiz o unboxing do M3 Pro. Aquela indireta sempre gira para a Huawei. Não sou fã. Está aqui influências da Samsung. Percebo que eles tenham feito isso para trazer a harmonia ao alto das câmeras. Não sou fã. É, não gosto. Está aqui uma cópia descarada da Samsung, com esta linha, depois esta curvatura e depois outra vez com uma linha assim. Não gosto. Temos leitor de impressão digital, que esta é a velocidade, fica já aqui. Não é assim muito rápido. Uma vez. Um, dois e... É, é lento comparado com outros. E depois temos os botões de volume, para baixo, para cima, também por cima do power button. Não gosto disso. E na parte de cima tem uma entrada headphone jack, o que parece ser aqui grelhas de speakers, mas não, é um emissor de infravermelho, porque só temos um speaker neste telemóvel. Na parte de baixo temos o speaker, o SPC e um microfone no tabuleiro SIM. Ou seja, tem a possibilidade de expandir a memória com o cartão microSD ou então escolher dois nanoSIMs. Boa. Mas tem que sacrificar dois nanoSIMs. Ou então expansão da memória. Vem com uma película de proteção. Ecrã. O brilho, no máximo, mesmo com nuvens, já tenho dificuldades em ver este ecrã. E depois é qualidade. A vejo muito sombreamento. As cores não são nada vívidas. Parece que está tudo assim com um filtro branco à frente. É o que é pelo valor. No interior da caixa, uma capa de proteção de plástico, daquelas mais rascas que vocês podem ter, mas vem com a capa de proteção. Tem um carregador fast charge de 18 watts. Mas hoje em dia chamar um carregador de 18 watts fast charge quando vocês carregam uma bateria de 5.000 mAh, eu conseguia à volta de 1 hora e 40 para pôr 90% da bateria. Ou seja, eu não chamava isto de carregador fast charge, mas pronto, vem com um carregador de caixa. Performance. Geekband 5 teve este resultado, ou seja, praticamente metade do valor de um Snapdragon 888. Mas pronto, este telemóvel custa muito menos que metade do que qualquer telemóvel com o Snapdragon 888. Testo de thermal throttling. Comecei com este teste, achei que teve resultados engraçados, ou seja, estava sempre a subir e a descer, a subir e a descer, mas a manter e a chegar lá sempre ao pico. Quando eu vejo resultados de outros sempre a descer e não conseguem depois chegar a 100% da capacidade aqui de performance do processador. Mas já vou aos 5 testes do Antun Tun. Velocidade de download e upload. Vejam, 248, ou seja, eu acho que este telemóvel não tem dual band e eu em casa consigo 400, 500 megabytes por segundo. Ou seja, se vocês tiverem routers wireless em casa que tirem partido de dual band, este não vai tirar partido. Tem security level L1, ou seja, conseguem ver o vosso conteúdo Netflix Full HD Plus, que é o que conseguem fazer aqui com este ecrã Full HD Plus. Eu não consegui fazer devido, são unidades antes do lançamento e ainda não está otimizado aqui o 3DMark Wild Life. Este foi o primeiro teste que eu fiz do Antun Tun. Achei que tinha temperaturas muito bem controladas, então fiz 5 e depois de seguida abri o Genshin Impact para ver como é que se portava e estes foram os resultados. Ok, estou com 45% de bateria. Vamos lá repetir o teste e a ver se não me engano na contagem de testes. Primeiro teste, dentro do primeiro resultado. Vamos lá, sem pausas. Segundo teste. E vamos fazer aqui uma medição da temperatura. Ok, vejam, 35 já quase no fim do segundo teste. Mas está bem, na parte de trás, 36, ali o máximo. Outros telemóveis já estavam para aí tipo nos 45. Não é, Xiaomi? Segundo teste. Vamos para o terceiro. Vou fazer a medição da temperatura no último registro, ou seja, no quinto. O quarto teste, bem, que resultados constantes. Achei o céu, são constantes e acho que nem preciso fazer medição. Está ligeiramente morno. Agora vamos para o quarto. Vai acabar, praticamente igual, praticamente a mesma temperatura. Vamos para o último teste, quinto. Ora lá. Este é o último resultado, super constante, sem nada a apontar. Vou já abrir aqui o Genshin Impact. 35 aqui no ecrã, 36, ali de máximo. E na parte de trás, também 36. Muito bom. Não sei o que é que eles fizeram aqui, mas, então, parabéns. A 60 frames, muito baixo, muito baixo, baixo, baixo as qualidades. Deixe-me lá jogar assim um bocadinho. Está com 60 frames por segundo. Eu diria que está a ser uma boa experiência. A não ser a redução dos gráficos, do terreno, dos detalhes. Mas a frame rate sólida. Estão a ver? 56, é o que está ali a dizer. 60. Aquilo que eu estou a ver depois desta quantidade de testes, diria que está-se 50. Sim, senhora. Nisto, acho que é para gamers, ao melhor preço. Ou seja, fiquei impressionado com este telemóvel. E se vocês quiserem o melhor, pelo mínimo possível, em termos de performance para qualquer jogo, acho que este pode ser a vossa solução. Tudo vai depender do preço, que eu depois já vou falar na minha conclusão. Teste da bateria, vejam. Temos aqui o que parece ser daqueles coelhinhos da Duracell. 12 horas e 46 minutos de ecrã ligado. Eu fiz os testes de thermal throttling, um da Antun-Tun, de vários. Tirei fotografias com fartura no outro dia, durante a noite. Ah não, espera. Eu ainda tirei depois outro resultado. Quando tinha 20% de bateria e consegui este tempo de ecrã ligado. 13 horas e 4 minutos. Som. Não vai ser bom por aquilo que eu já estive a ouvir. Apenas um speaker. Acima de 80, 90%, eu noto aqui uma certa destrução e vibração quando eu estou a segurar o telemóvel. É o que é? Ou seja, conclusão. E vejam. Isto é o que já está disponível na loja oficial da Poco Store. 284 euros. Ou seja, por mais 10 euros vocês conseguem o Poco F3. E chamo a qualquer pessoa louca para não comprar este telemóvel em vez deste. Nem vou falar aqui do MIUI 12.0.5. Que é o que vem instalado na versão que vem da caixa. Porque aquilo que eu estive a testar é uma experiência parecida com o X3 Pro, com o Note 10 Pro, Note 10, Note 10S, Mi 11i. E se este telemóvel, hoje, o link que eu vou deixar aí embaixo não tiver ou não começar abaixo de 150 euros. Eu sou brutalmente honesto. Por mais 30, 40 euros vocês têm Poco X3 Pro, têm Note 10, têm Dual Speaker, têm ecrãs AMOLED no Note 10, IPS, mas com boa qualidade no IPS no Poco X3 Pro. Têm processador ainda melhor no Poco X3 Pro. Têm Fast Charge da caixa de 33W com bateria que deve dar exatamente para a mesma coisa. E têm sensores de grande angular atrás que, sinceramente, para mim, era impensável andar com um telemóvel que não desse para tirar umas fotografias num sítio assim mais apertado. E as fotografias com o processador da Qualcomm, de certeza absoluta, se eu fizesse aqui um comparativo contra Poco X3, NFC, o Poco X3 NFC está mais otimizado para os sensores e traz melhores resultados. Se o vosso objetivo é ter o mais barato possível, por 150 euros, atenção, com a capacidade de jogar todos os jogos e ter aqui umas temperaturas boas, acho uma boa escolha. Tirando isso, lamento Poco, eu quero continuar a ter uma boa relação com vocês. Há sempre um equilíbrio que nós, como youtubers, queremos que as marcas continuem a nos enviar estes produtos antes do tempo para nós conseguimos ter estas oportunidades, mas não consigo deixar de enfatizar aqui o óbvio. Este produto é mais uma pedra lançada e não tem nada de especial, a não ser que seja muito agressivo o valor, porque até produtos anteriores, Note 9S, no ano passado já se consegue pagar por 90 euros ou 100 euros, têm sensores de grande angular. Há aqui só mais uma coisa, um 5G que eles estão a dizer, estou de lado aqui da caixa, não é? Está o 5G deste lado, telemóvel 5G, eu acredito que seja dos mais baratos, se não o mais barato deste ano. Só que há um problema, e como é que eu vou dizer isto sem ofender ninguém? Se tu vais comprar o telemóvel mais barato só pela capacidade 5G, provavelmente não consegues pagar o plano que tire partido de telecomunicações 5G, que justifique ir para o mais barato 5G. E já vejo sítios a funcionar até aqui em Almada com conectividade 5G no meu telemóvel, mas se formos para o interior duvido que chegue lá, se calhar no próximo ano e qualquer coisa. E depois é o plano, tu consegues ter para aí tipo 100 GB para justificar isto para o 5G, que necessites tanto dessa velocidade para sacar conteúdos 4 capas em andamento? Está bem, não sei, teria-me uma certa conclusão este produto, porque é que eles lançaram... Olha, vou comprar o último telemóvel, deixa-me ir, pronto, e este é o último. Está bem? Espero que tenham gostado, este foi o meu vídeo, e vemos no outro vídeo.